E agora, vamos experimentar! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer aquele bolo de banana que a gente comentou com vocês no outro vídeo esse vídeo aqui em cima para quem não assistiu a gente, dá um clique lá e vê que a gente fala desse bolo bem gostoso de banana o qual a gente comprou alguns itens na loja de um dólar para a gente estar podendo fazer ele hoje, tá bom? Os itens que a gente comprou lá foram essas colherzinhas de medida, né filha? A espátula para a gente mexer e colocar na forma compramos a tábua para a gente cortar o bolo e todas essas tigelinhas que vieram esse no tamanho um pouquinho maior, 3 unidades cada e esse no tamanho menor, 4 unidades dela além desses, a gente comprou também essa forminha de vidro que a gente vai estar colocando hoje o bolo para a gente assar no formato de coração na loja Michaels, a gente comprou esse aqui que é em formato de ovo de vasco você também pode estar levando ao forno e fazendo um bolo bem gostoso, bem criativo com ele e a gente vai estar também colocando nessa forminha fofa a madrinha Lili, deu para ela para ela fazer um bolinho e a gente vai estar fazendo também um bolinho nela tá bom meu amor? eu vou dar uma vez então vamos começar? sim! primeiro ingrediente esse bolo chama bolo prático de banana o primeiro ingrediente você tem que ter duas bananas nanicas bem maduras esse bolo é super prático porque ele é feito no liquidificador descasque uma banana isso! isso é minha gelade preferida da mamãe agora a gente coloca dois ovos a Lina vai quebrar os ovos bate aqui filha agora coloca aqui dentro devagarzinho a gente primeiro coloca os ovos nas tigelinhas para poder ver se eles são bons ou não de novo a Lina vai quebrar o ovo agora abre assim ele abre com as duas mãos ae! vamos colocar então um quarto de xícaras de óleo esse um quarto de xícaras de óleo pode ser substituído também por óleo de coco tá? porque costuma ser melhor um pouco mais saudável vamos colocar agora uma xícara de farelo de aveia segura com as duas mãos isso! esse farelo de aveia eu costumo comprar esse pode ser tanto o farelo de aveia como os flocos de aveia tá? não tem problema nenhum uma colher de sopa de sobremesa de canela vamos escolher essa aqui pega aqui e coloca aqui uma para ficar bem certinho ae! aqui é nós temos duas opções ainda para colocar para ficar mais gostoso esse bolo quem gosta de uva passa pode colocar meia xícara de uva passa e a chia ou a linhaça as duas outras sementes para ficar um bolo bem mais nutritivo agora aqui no nosso caso vamos acrescentar a chia pode colocar aqui a linha agora nós vamos bater o bolo olha pessoal como ficou uma massa bem homogênea vou mostrar para vocês acrescentar o fermento um pouquinho mais de fermento e a linha vai aqui ó e vai, pode fazer mexe, mexe, mexe vamos mexendo juntos agora vamos colocar aqui na forma vamos colocar na outra forminha também para a linha colocar a linha vai puxar aqui vai, coloca, puxa e coloca aqui vamos ajudar isso nossa, esse bolo está com cheiro, gente uma delícia imagina aí banana e canela que aroma que fica eu adoro eu adoro também você adora também você adora também, filho? vocês devem estar perguntando aí onde que está a Lucy que está tudo calminho aqui ao nosso redor a Lucy está fazendo o que, linda? tudo 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 lindo uau olha lá o bolo já está pronto vamos desenformar esse bolo, filha? mamãe vai segurar porque está unindo um pouquinho, amor ok? vamos colocar aqui uau olha meu amor que lindo que ficou seu bolinho vamos desenformar esses dois também? iam ok, vamos lá e agora vamos experimentar mamãe vamos comer um pedacinho aqui e assim uau 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 eu quero agradecer a minha nutricionista que me passou esse bolo super gostoso e saudável e a cada um de vocês que nos assiste nos acompanha o nosso muito, muito, muito obrigado bom pessoal espero que vocês tenham gostado não esqueçam de avaliar o vídeo fiquem com Deus e até a próxima bye 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 bye